Aí, esse é o DJ Menard da VN, caralho, o terror das piranhas Aí, esse é o DJ Menard da VN, caralho E o DJ Menard da VN E o DJ Menard da VN, caralho E o DJ Menard da VN, caralho E o DJ Menard da VN, caralho E o DJ Menard da VN E o DJ Menard da VN, caralho E o DJ Menard da VN A CIDADE NO BRASIL